Na moda das tatuagens No mundo da tatuagem, o Tomé é o campeão Tatua novas e velhas, com muita arte e paixão A minha amiga Patrícia, maluca como é Tirar roupa para ser tatuada pelo Tomé Abriu a boca e Tomé tatua Abriu a perna e Tomé tatua Vem tatuada, foi dar chão para a rua Abriu a perna e Tomé tatua Vem tatuada, foi dar chão para a rua A moda das tatuagens vem o mesmo traficar Da cabeça até aos pés, a escolher o lugar Noutros tempos os soldados tatuavam-se na guerra Mas hoje até se tatua qualquer trovo em cada terra No mundo da tatuagem, o Tomé é o campeão Tatua novas e velhas, com muita arte e paixão O meu amigo Tiquinho, maluco como é Tirar roupa para ser tatuado pelo Tomé Abriu a boca e Tomé tatua Abriu a perna e Tomé tatua Pôs-te de costas e Tomé tatua Vem tatuada, foi dar chão para a rua Abriu a boca e Tomé tatua Abriu a perna e Tomé tatua Pôs-te de costas e Tomé tatua Vem tatuada, foi dar chão para a rua Vem tatua Abriu a boca e Tomé tatua Abriu a perna e Tomé tatua Abriu a perna e Tomé tatua Pôs-te de costas e Tomé tatua Vem tatuada, foi dar chão para a rua Abriu a perna e Tomé tatua Abriu a perna e Tomé tatua Abriu a perna e Tomé tatua Abriu a perna e Tomé tatua